E aí quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar sobre um jogo em que pode se dizer no mínimo que ele é inusitado, muito divertido, mas ainda assim inusitado, chamado Untitled Goose Game. O game, lançado em 20 de setembro de 2019, foi desenvolvido pela House House. Seu lançamento chegou às plataformas Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch. Com uma proposta bem diferente do convencional, o game coloca o jogador no controle de um ganso. Sua missão é bem simples, atazanar a vida das pessoas para cumprir uma lista de atividades e avançar pelos cenários. E é interessante que esses cenários são todos conectados e você consegue ir e voltar neles à sua vontade. No total temos 4 cenários para cumprir, sendo que em cada cenário existem missões ocultas que liberam proféis e conquistas. Essas missões, elas estão em uma lista extra e não é descrito o que você tem que fazer para conseguir. Por exemplo, existe uma missão no segundo cenário em que você tem que pegar os itens, colocar em cima de uma balança, aí é qualquer item, não tem nada especificado, e essa balança chegar em um determinado peso, em um ponto vermelho ali da sua marcação. Você fazendo isso, você libera uma conquista ou troféu, e essa conquista é liberada e você descobre esse objetivo conforme você explora, vai atazanando a vida das pessoas, mexendo nos cenários, roubando itens e provocando os moradores da região. Falando um pouco sobre os comandos do jogo, eles são bem fáceis e bastante limitados. Basicamente o que a gente vai fazer é o que um ganso faz, então a gente pode andar, nadar, bicar e nesse ato simplesmente bicar e derrubar um item ou arrastá-lo. E também fazer barulho para incomodar as pessoas, chamar atenção para um determinado ponto do mapa e a pessoa distrair do objeto que ela está tomando conta para você poder roubar, por exemplo. E nessa questão de fazer barulho, alguns NPCs irão se indispor com você e avançar com vassouras ou outros itens te espantando, e outros irão ficar com medo e fugir, como é o caso da criança no segundo mapa, em que muitas vezes você precisa assustá-la para cumprir seus objetivos. Então um dos objetivos, por exemplo, é você assustá-la e fazer-la se esconder na cabine telefônica. Então para isso você começa a correr atrás dela, com as asas abertas e fazendo um barulho, e ela vai começar a fugir de medo. Ou até mesmo uma das conquistas secretas, que é você desamarrar o cadarço dela bicando, desta mesma criança. E aí você vai correr atrás dela fazendo barulho, para ela tropeçar no cadarço, cair e derrubar o óculos, e você roubar o óculos e fazer ela cair em uma poça d'água, por exemplo. Então as conquistas, elas são bem interessantes, como já disse. E os comandos, apesar de limitados, eles são extremamente funcionais, e para todas as situações que o jogo te propõe, eles são suficientes. Em relação ao gráfico do jogo, ele é bastante simples, bastante poligonal, e se adequa bastante à estética que o jogo quer te passar. Ele parece, que nem eu te disse, ser um jogo um pouco besta quando você vê a primeira vez. Porém, conforme você vai jogando, você descobre que precisa de uma certa elaboração, não tão grande, mas precisa, para você cumprir os objetivos, distrair os personagens, e assim conseguir avançar nos cenários. Nada que seja impossível, mas se você estiver jogando sem um guia, você vai ter que reparar na movimentação dos personagens no cenário, qual o caminho que eles fazem, quais objetos que eles estão atrás, para você poder utilizar isso ao seu favor. Então vai demandar um tempo, apesar dos objetivos serem simples. Untitled dos games é divertido e despretensioso, com mecânicas bastante simples, e um visual bastante amigável. O jogador se familiariza facilmente com o personagem principal, e consegue se divertir bastante, atrasanando a vida das pessoas. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido, dê uma chance para Untitled Goose Game, é muito bom e divertido. E se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Olhe também a descrição do vídeo, porque lá vai ter a crítica que foi escrita para o Omegascópio, o link do Padrim para você que quer nos ajudar financeiramente, e também as demais redes sociais. E nos comentários, fala aí se você já jogou Untitled Goose Game, o que você achou. Se você pretende jogar, e sugestões para futuros temas, são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.